Caiu Souza, ele vem pra ser campeão, é pra ser campeão, vai pra fecha, caiu Souza! Tiro o BG, tiro o BG Ó o pessoal dos primeiros socorros, deixa ele quieto aí, deixa ele quieto, não mexe nada, deixa ele quieto aí Deixa ele quieto Tiro o BG, tiro o BG, alô vaquemóvel, tiro o buscal Deixa ele quieto, deixa o pessoal dos primeiros socorros tomar a frente